Música Aqui a gente tem o setor de engradar Aqui fica todas as caixas que a gente tem Todas as mercadorias que chegam Por exemplo, a gente compra do sacolão Chega as caixas do sacolão A gente tira e põe nessas caixas Pra entrar as caixas limpas no restaurante Aqui a gente tem um depósito de material diversos Que é pra gente guardar aqui O pessoal comprou bastante coisa Tem pratos, talheres aqui Caso quebre lá a gente tem pra repor Aí a gente guarda aqui Nessa salinha aqui Então aqui a gente vai ter duas câmeras refrigeradas E uma congelada São três câmeras nesse setor aí E aí E aí E aí E aí E aí A porta, a porta, a porta. Obrigado.